Em clima de Champions, vamos fazer o seguinte, ó, tentar aqui pegar o máximo possível daquelas cartinhas novas da Champions e também da UEFA Europa League, tá? Só que começamos aqui com o Messi tradicional, né? O Messi tem uma cartinha 92, então não vou pegar o Messi. Tô pensando em pegar o Lewandowski. Não sei se o Lewandowski ganhou a cartinha da Champions, eu acho que não. Então vou pegar o Lewandowski aqui. Inclusive, acho que eu nem joguei com o Lewandowski, eu não lembro. O Michael. Ó o Michael aqui. Vamos botar o Michael porque, mano, o Michael é embaçado. Deixa o homem ali. Na direita. Por enquanto estamos zerados, vocês estão vendo aí, né? Um início aqui terrível para o nosso desafio. Mas sabe o que pode fazer melhorar, rapaziada? Do fundo do meu coração, o seu like é muito importante. Então deixa um likezinho aí, se inscreva no canal, vamos embora. Se não assistiu o vídeo mais cedo, assista que tá bem legal também. Henrique, Kahn, Hamsik, João Moutinho. O que a gente bota aqui, mano? Pô, que início bosta, hein? Falar bem a real pra vocês. Que início horrível. Nenhuma cartinha da Champions? Que isso? Kovacic. Cara, nenhuma cartinha da Champions até o momento. Agora vem o primeiro. Pior é que não. Pior é que eu tô pegando aqui uma miscelânea de jogador diferente, mano. Que nem tá dando entrosamento. O negócio tá tenso. Zerado ainda. Deixa eu pegar o Gomes. Gomes. Nada de entrosamento. Nada de cartinha da Champions. Temos um Heroes aqui, tá? Eu vou pegar o Ricardo Carvalho. Deixo o homem aqui com a gente. Mas, cara, eu precisava muito de uma cartinha da Champions. Não é possível que não vai aparecer cartinha da Champions. Deixa eu ver o que eu pego aqui, mano. O Danilo me dá um de entrosamento. Florens não dá nada. Vai ser o Danilão. Deixa o Danilão ali. Tá alincando lá com o Michael, né? Na esquerda. Que isso, mano? Deixa eu pegar o Alex Moreno. Vamos no gol, então. O time titular a gente já tá terminando. Tá horrível. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Tem um Lopes que me ajuda. Cara, eu vou pegar o Pickford. Ou bom, mano. Deixa eu pegar o Pickford aqui. Vai. Tá, por enquanto a gente tá zeradaço. De cartinha da Champions. Vamos pro banco de reserva. Mano, não é possível, Poupe. Vem pra cá, Poupe. Me Poupe, né? Deixa o Me Poupe ali. Pickford vai pro banco. Vamos ajeitar aqui na cadeira, porque tá terrível. Cara, não vai nenhuma. Eu juro pra vocês. Eu gravei, sei lá, vários drafts desde quando saiu essas cartinhas da Champions. E tava aparecendo direto, mano. Apareceu o Messi. Apareceu vários jogadores bons. Deixa eu botar o Mendy aqui. E a gente vai ganhar um pouquinho de entrosamento. Ah, não. Mano, é sacanagem. Não é possível. Deixa eu botar o Odegaard aqui. Eu vou montar outro time. Apareceu o primeiro. E olha só o bendito que apareceu. O Miller. Por que bendito? Não encaixa na tática do entrosamento do homem. Ele vai entrar no jogo, mas calma. Deixa ele no banco por enquanto. Temos uma só. Eu não tô acreditando. Sério, 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 mano. Eu juro pra vocês que eu montei vários drafts nos últimos dias. E tem aparecido várias cartinhas da Champions. Várias. E só apareceu o Miller agora. Eu tô tipo chocado. Opa, Rudger, Courtois também seria bom, hein. Mas acho que eu vou de Rudger. A gente vai perder um link importante. A nossa zaga tá boa. Essa é a verdade. Acho que eu vou pegar o Courtois, vai. Botar o Courtois aqui. A gente melhora o goleiro, né. Olha o Hazardinho aqui. Tem um Dinhe. Mas a gente tá bem de lateral. Deixa eu trazer o Hazard. Deixa eu botar o Hazard na ponta esquerda. Ah, vai ganhar entrosamento. Cara, vai. Aparece três agora. Três da Champions. Não. Mais um, então. Mais umzinho, Doni. Não. Agora vai. Vamos. Pra fechar bem. Não. Quer saber de uma coisa? Vamos montar outro time agora. Tentativa número dois começando. Também não. Não começamos nenhuma cartinha aqui da Europa League, da Champions. Eu vou pegar o Darwin Nunes, tá. Darwin Nunes. É uma cartinha especial dele, pelo menos. Poderia vir o Messi. Champions. Gravei um vídeo. Não faz muito tempo que eu consegui o Messi. E agora não vai vir de jeito nenhum. Cara, aqui a situação foi tensa. Eu vou pegar o famoso. Vocês leram o nome dele, né. Vocês leram o nome dele, vocês entenderam. Vamos pegar agora o Fold, hein. Cara, não vai vir, mano. Não tô acreditando que não consegui. De novo. Vai vir só um jogador, é isso? Só um jogador. Deixa eu pegar aqui os caras da Premier pra eles delincar um pouquinho. Mais Premier League. Tem o Rubem... É, Vizi também tem aqui o Eriksen. Vou pegar o Eriksen. Uma hora vai ter que vir. Mas eu tô com azar, hein. A gente vai botando os caras da Premier League pra jogar. Na esquerda. Oi. Oi. Não vem, cara. Não vem. Vem todo mundo. Deixa eu botar esse manézinho aqui que é um monstro, né. Não vai me dar entrosamento nenhum, mas deixa o homem aqui trabalhar. Quem sabe na zaga a gente ajeita algum jogador. Não. Não vem. Simplesmente não vem. Não tem jeito. Não vem. Vem, Hernandes. Mais um zagueiro. Não é possível que isso tá acontecendo. Não é possível, mano. Deixa eu pegar o Pau Torres. Até que o time tá bom. Não tô achando o time ruim, não. O problema, realmente, é que não me vêm os caras da Champions. Inacreditável, pra falar a real. Vou pegar aqui o Horn, porque vai ajudar um pouquinho o entrosamento ali com os jogadores do Campeonato Alemão, na Bundesliga. 20 de entrosamento, 82 de classificação. Nenhum da Champions. E não vem. Tem jeito. Então agora eu vou pegar o Trap. Vai dar uma elevadinha aqui. Desmalen. Desmalen entra aqui. A gente ganha um pouquinho de entrosamento. Stones. Acho que o Stones vai ajudar... Opa, o Schull. O problema do... Ah, Schull até que corre bem. 71, calma. Aí, ó. Melhorou um pouquinho aqui, hein. Conseguimos dar um jeito nesse Campeonato Alemão aqui. Já estamos com 23 de entrosamento. Aqui esquece. Cara, rapaziada. Não vai vir. Não tem jeito. O Musiala. Interessante. Tem o Verratti também, que é bem interessante. E tem o Gnabry. Vou pegar o Gnabry. O Wendt vai sair. Ficou ótimo esse lado do Lima. Agora a gente precisa melhorar aquela ponta. E precisamos de jogadores da Champions. Veio o Anthony, que é super da hora. E temos o Joe Cole. Tem também esses dois aqui, né. Eu acho que eu vou de Joe Cole lá na ponta, hein. Deixa eu botar o Joe Cole lá na ponta. Eu precisava de um ponto direito. Tá bom mesmo. Cara, no geral, o time tá bem bacana. Tá bem bacana. Mas aí ele tá trolando a gente, cara. Bizarro. Arrasadinho. Só mais um, então, Dona Eri. Só mais um. Não vem. Deixa eu botar o Dias aqui. Botar o Dias no lugar do Folder. A gente ganha mais um de entrosamento. É, rapaz. Era pra ser um desafio. Mas aí ele trolou a gente. Pô, esse maluco também é brabo. Cara, não vem. Vocês estão vendo. Vocês são prova disso. Simplesmente não veio, mano. Dois drafts que eu montei aqui com vocês. A gente conseguiu um jogador que foi o Miller. Cadê os homens? Cadê os caras? Vamos fazer o seguinte. Eu gostei desse time. A gente vai jogar com ele. Mas a gente conseguiu uma. Cara, só pra você ter uma ideia. Que foi... O Miller. Ó, tem dois treinadores aqui que nos deram pontinho. Treinador de Portugal. Então eu vou pegar ele aqui. Nosso time no geral tá bem legal. Meio campo, tá meio lento. Mas acho que não vai ser problema. Porque a maioria tá com três pontinhos de entrosamento. Conseguimos 116. Agora vamos testar esse time no campo. Mais uma vez, triste. Porque a gente só conseguiu uma cartinha da Champions. Uma cartinha da Champions. Mas não tem problema. A gente vai voltar, Doninho. A gente vai voltar. Agora vamos pro jogo. Vamos lá. Se Heitor olhou a gente nas cartinhas. Espero que ela nos ajude em campo. Toma marcação aqui. Vai tocar lá do lado. Vai, chuta. Bola sua louca com o cara. Vai girar. Vambora, vambora. Ah, mano. Sempre saio errando. Vou tomar. Vou tomar. Se tinha uma coisa que eu fazia errada no FIFA passado, era isso. Mas esse FIFA piorou em 100% esse passe, mano. Sem direção aqui atrás. É todo jogo. Mas tudo bem. Vamos buscar o empate. Vou jogar o Joe. Uou. Vamos bater aqui. Ele saiu um pouquinho do goleiro. Bater mais atrás. Ai. Quase que deu bom ali, hein. Eu ia meter uma bomba. Mas não deu tempo. E vai passar no meio, ó. Quem pega? Olha a zaga. Meu Deus. Que zaga. Azar na cartinha e no jogo. Meu Deus do céu. Que zaga lerda, mano. Nove minutos, dois a zero. Boa jogada. Tem que fazer, Gnabry. Ah, agora ele pegou. Agora o golzinho pra entrar no jogo, né. O goleiro dele saiu bem. Que isso, minha zaga. Vai jogar. Cara, três ataques, três gols. A minha zaga tá brincando. Tá em qualquer lugar menos no futebol. Tá filmindo, mano. Tá maluco, velho. Sai pela linda de fundo, escanteio. Olha a chance. Gol. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Não estamos jogando pra tomar de 4 a 0. Nossa zaga tá... Vou mexer alguma coisa aqui pra tentar, sei lá, mano. Fazer alguma coisa. Bora. Olha isso, cara. Mano. Inacreditável, velho. Ah, o time não tem zaga. Nosso time não tem zaga. Só quero fazer um golzinho. Será consigo? Pronto, golzinho. 5 a 1. Vamos. Não vou nem comemorar. Tem graça, mano. Vamos, minha zaga. Isso. Ganharam uma na velocidade. Olha isso. Ele ganha todas por ali. Boa jogada. Boa jogada. Botou na frente o Mané perdendo a velocidade. Bola é nossa. Vai, pô. Faz o gol. Ah, golaço. 5 a 2. Jogo tá estranho. Todo chute entra. Opa. Opa. Expulsa. Expulsa. Vamos lá. Faltinha, rapaziada. Ai, perdeu a chance. Era pra fazer o terceiro. Mano, olha. A gente não ganha um jogo de corpo na velocidade. É impressionante. Jogo de corpo e velocidade a gente não ganha ali atrás. Não tem. Ninguém marca. Vamos pro segundo tempo. Bora, Dias. Faz o gol. 5 a 3. 5 a 3. Sem comemorar ainda. Pô, agora a zaga conseguiu fechar bem. Foi jogada. Ai, quase. Descantei. Lá atrás. Não é falta isso aí, não? Lá vem de novo. No meio de todo mundo. Até bateu mal. Oxi. Foi falta não? Olha isso aí, pô. Pegou o goleiro. Foi jogada. Ah, não. Por que o cara dele corre tanto, velho? Nossa, todo jogador dele corre muito. Boa bola. Ai, perdeu no corpo de novo, mano. Agora a gente vai tomar. Tava tão perto, mano. Tava tão perto. Bora, bora, Davi. Vai. Faz o gol. Faz o gol. Vamos, vamos. 6 a 4. Diminui de novo. Faz o gol de novo. Vamos, vamos, vamos. 6 a 5. 6 a 5, rapaziada. Olha como tava, hein? Tava 4 a 0. Pra ele ou 5 no primeiro tempo? Ah, ele vai segurar o jogo, né? Ele vai segurar o jogo, provavelmente. Tá segurando o jogo. Bom, não julgo, né? Não julgo. Eu faria o mesmo, porque, mano... Jogo pegado desse. Não. Tomar esse gol, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, último ataque. Se a gente conseguir... Foi muito mal nessa bola, porém ele tava bem posicionado. Mas a defesa é muito... Não, passe errado no último lance, velho. Caramba, mano. A gente conseguiu recuperar de uma forma impressionante. O jogo foi muito difícil. Essa tática que eu pego quando vem com 3 zagueiros e muita gente lá frente, eu já sofro, né? Nesse FIFA eu tô sofrendo ainda mais, porque eu não sei defender direito ainda, cara. Eu tô passando perrengue aqui. Mas a gente conseguiu reverter praticamente, aí, quase, né? 6x5. E ele tava com 4 gols na frente, né? Então, assim... Foi uma boa recuperada do time. Mas foi tenso o bagulho, mano. Meu Deus, minha zaga não existia nesse jogo. Enfim, rapaziada. Esse foi o draft de hoje. Tamo junto e até mais. No meu amigo, não parece. Porque o vozes a minha zaga é empresa. Isto o meu organisation... Porque uma parte deles énighta...